Tem 12 processos, 48.500, 34.98, 2014, 61. Recurso administrativo interposto pela Clealco, açúcar e álcool SA em face do AI-2 de 2014, da Arcesp, em decorrência de fiscalização do estado geral das instalações, verificação de potência instalada dos geradores, operação, manutenção, controle e destino de energia produzida, e legalidade no âmbito da ANEL, da usina termoelétrica Clealco Clementina. Diretor, relator, doutor José de Rosa. ...que faltou o relatório, mas eu estou com ele impresso aqui, se vocês me permitirem eu leio o relatório. Ele é intempestivo. É, é, pois é, vocês concordam? Pode? Se vocês concordarem eu leio, senão a gente retira. Então eu vou ler o relatório. Em 8 de 8 de 13 foi realizada fiscalização na Clealco, açúcar e álcool, pela agência de São Paulo. Em consequência da ação fiscalizadora, foi emitido o auto de UTN número 26 de 13. Na ocasião foram registrados cinco não conformidades e cinco determinações. A UTA Clealco não apresentou qualquer manifestação referida ao termo de notificação, mesmo após o envio de correspondências pela Arcesp, reiterando a notificação. Em 8 de 4 de 14 foi lavrado o auto de infração pela Arcesp, número 02, com aplicação de penalidade, advertência e multa do grupo 1, 2 e 3, no valor total de R$ 17.328,86, em razão de a empresa ter descumprido de obrigações legais e regulamentares, bem como por ter descumprido a determinação de encaminhar informações à ANEL. Em 29 de julho de 2014, a SFG apresentou o parecer sobre o assunto. Em 14 de julho, esse processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em fase do auto de infração 2, de 2014, lavado pela Arcesp. A SFG, analisando a penalidade, corroborou a análise feita pela agência estadual e constatou a intempestividade. Por essa razão, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso. Agora eu vou ler aqui, já está a fundamentação, está aqui. Primeiramente, cumpre destacar que o recurso é intempestivo, conforme destaca a SFG pelo Memorando 489. A tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para o julgamento do mérito da matéria, conforme determina o artigo 43 da Resolução 273. A intimação foi recebida em 14 de 4 e 14 de uma segunda-feira, situação em que o prazo expirava em 24 de 4 e 14 de uma quinta-feira. E o recurso somente foi protocolado em 28 de 4 e 14. Nessas circunstâncias, por não visobrar qualquer ilegalidade no âmbito do processo, foi dada ampla defesa e direito contraditório para recorrente. Também não vejo argumentos para analisar o mérito do mesmo. Diante do esposo do que consta do processo, o voto por não conhecer do recurso da Clealco, Açúcar e Álcool, ante a intempestividade verificada, mantendo na íntegra o alto de infração número 2 da Estéptica, que aplicou a penalidade de mudo no valor de R$ 17.328,86 e de advertência e valores que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação, com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio da Prefeitura decidiu, por não conhecer do recurso da Clealco, Açúcar e Álcool limitada, ante a intempestividade verificada, mantendo na íntegra o alto de infração número 0002-2014 da Arcesp, que aplicou as penalidades de multa no valor de R$ 17.328. Bem, eu acho que, então, dentro do que havíamos aqui combinado, a gente interrompe ou encerra a reunião. Não, encerra, porque a gente retira esses processos é mais fácil. Não é porque, se a gente interrompeu, a gente tem que deliberar. Então, é melhor a gente encerrar, retirar os processos de pauta, os faltantes, não é, André? Então, os processos que ainda restam por deliberar ficam retirados da pauta pelos diretores e relatores. Então, eu considero encerrar dessa reunião por final da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite a todos.